Ó, notícia boa pra nós e ruim para o Bolsonaro, que é o Pazuello tá se descolando do governo Bolsonaro. Isso é importante por quê? Porque o Pazuello, ele percebeu, tudo dá a entender que ele percebeu, agora que ele tá se consultando com advogados, que ele vai acabar preso. E que tá muito difícil do Pazuello num preso, ou na CPI, na CPI mesmo, na frente do Brasil inteiro, ou algumas semanas depois. Tá praticamente impossível. E que o maior erro pra ele, Pazuello, pensando ele, pessoa, imagina você acorda, hoje olha no espelho e é o Pazuello. Que pesadelo, né? Mas o maior problema dele, pra ele, é o seguinte. Ele continuar com advogados que são indicados pelo governo Bolsonaro, e na defesa do Bolsonaro e do governo dele, é ruim. É ruim pra ele. Ele vai ser preso mais rápido, a chance dele ser preso por mais tempo aumenta muito, a chance dele ser enjaulado, encarcerado e ficar lá por muitos anos é bem maior, se ele continuar colado na defesa do Bolsonaro. Ele vai virar o bode expiatório. E a gente sabe que o Bolsonaro vai ser pego lá na frente, mas o Pazuello vai ser pego agora. E o Pazuello pensou o seguinte. Peraí, se eu continuar a fronteira entre apoiar o governo Bolsonaro e ser estúpido, é pequena. Então eu tenho que sair da parte de ser estúpido. Então eu vou ter que sair da parte de apoiar o governo Bolsonaro. Tá isso tudo acontecendo nessa semana, e o depoimento do Pazuello é até dia 19. Então vamos ver se até lá o Pazuello se convence a fazer o que o Brasil inteiro quer ver, que é mostrar de quem foi a culpa de tudo. Vamos ver, ó. Tem tudo pra que seja um depoimento bombástico do Pazuello no dia 19. Eu vou falar disso tudo aqui. O Bolsonaro tá já com uma nova estratégia. Tá todo mundo se movimentando porque bateu o desespero. Quando bate, ó. Quando você tá... Sabe quando você entra no mar e a água bate no bumbum e você fala Opa, ferrou! Agora tá frio. É isso. O governo, a água bateu no bumbum, o governo Bolsonaro tá no rebuliço. Tá rebolando agora. Que a coisa ficou feia. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver Fora Bozo? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho e é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Ontem em Fortaleza, no final do vídeo aqui, eu vou mostrar os trechos do carro de som lá. Um trecho, pelo menos, do carro de som lá em Fortaleza, que rodou ontem. E rodou hoje de novo em João Pessoa. Era pra rodar em várias cidades. Mas eu falei, ah, quer rodar em João Pessoa dez vezes, roda lá. E aí depois a gente roda nas outras cidades. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e Após-se. E deixo as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima do desgoverno Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o que tá acontecendo com o Pazuello. O Pazuello, ele rejeitou agora um cargo no Palácio do Planalto. Sabia disso? O Bolsonaro ia dar pro Pazuello status de ministro pra ele manter o foro privilegiado. O Pazuello falou, não. Falou, não quero mais me colar com esse governo. Aí tentaram. Ele tinha pegado mal. O Pazuello já tava falando, não quero que vai pegar mal, vão me perseguir ainda mais. Aí tentaram dar pro Pazuello um outro cargo no Palácio do Planalto, no ministério do Onyx Lorenzoni. Ou seja, ele ia ficar nesse cargo, não trabalhando. Ele ia ficar nesse cargo recebendo instruções. Só que o que aconteceu com o Pazuello nos últimos dias? Alguém. Alguém no ouvido dele falando uma coisa bem lógica pra ele e Pazuello. Pra pessoa dele. Que a gente liga muito o Pazuello ao governo Bolsonaro. Eu faço isso muito, pelo menos você deve fazer o mesmo. Quando a gente pensa em Pazuello, a gente pensa ele sempre unido ao Bolsonaro, ele defendendo o Bolsonaro de tudo. Ou ele, lá atrás, cumprindo as ordens genocidas do Bolsonaro. Tá. Só que o Pazuello percebeu o seguinte. Ele vai ter que se descolar do Bolsonaro e defender a si mesmo. Que o processo não é contra ele e o Bolsonaro juntos. O réu é ele, Pazuello. Quem vai depor na CPI em condição de testemunha, mas na verdade ele quer dizer que ele é mais ou menos um investigado, é o Pazuello, não é o Bolsonaro. Quem tá com o dele na reta, não é o Bolsonaro que tá com o dele na reta lá na frente. Mas quem tá agora é o Pazuello. Aí ele percebeu. Peraí. Se eu defender o Bolsonaro, eu me ferro. Não tem como o Pazuello defender o Bolsonaro sem ele assumir a culpa. Então ficou aquela linha tênue. Pra cá, eu tô assumindo a culpa e eu tô confessando muitos crimes. Pra cá, eu tô jogando a culpa em alguém. Em quem que o Pazuello pode jogar a culpa? No Bolsonaro. Então, o Pazuello tá percebendo pouco a pouco e veja bem. A ficha, às vezes, demora pra cair. Quanto mais você tá dentro de uma situação, mais difícil é você olhar do lado de fora e ver que, às vezes, é muito simples a saída. A ficha do Pazuello tá demorando pra cair. Vai ser dolorida pra cair, pra ele, né? Que seja mesmo. Assassinos mataram. Só o Pazuello tem mais de 350 mil mortes nas costas. Então, zero de empatia aqui. Que seja dolorido mesmo cair a ficha pra ele. Que é a ficha de quê? De que ele vai ter que delatar o Bolsonaro. A única chance do Pazuello se salvar da prisão ou ficar preso por menos tempo é ele delatando quem deu as ordens pra ele. E mesmo assim, ó, eu vou falar. É difícil. É como, ó, o Hitler mandou... Imagina o braço direito do Hitler que organizou tudo o que aconteceu em Auschwitz. Aí, imagina se vão todos a julgamento. O Hitler não foi a julgamento. Mas imagina se fosse. Aí, eu ia falar, olha, o Hitler mandou eu fazer tudo, eu fiz tudo, a culpa não é minha. Não, você vai preso junto. Então, Pazuello, ele fez tudo. Então, ele vai acabar preso junto. Ele tá tentando agora uma estratégia jurídica que, ó, eu vou te falar. A chance de dar zero é de dar zero. Eu já falei. A chance de dar certo é zero. Que é, ele vai tentar um habeas corpus pra não depor na CPI. Ó, só se cair na mão do Cássio Nunes. É a única chance. E o Cássio Nunes também falar, ó, o Cássio Nunes adora rasgar a lei ou importar leis de outros países pra, assim, olha, não tem nada na lei do Brasil que me deixa dar uma decisão dessa, então vou importar uma lei lá dos Estados Unidos. Ou, quando não tem lei nem lá, vou importar uma decisão qualquer, assim, e importar só um trecho da decisão da Suprema Coito dos Estados Unidos sobre qualquer outro caso pra falar que eu tô decidindo igual aqui. É isso que faz o Cássio Nunes quando ele precisa. Quer dizer, ele inventa as coisas, é a única chance do Pazuello ter algum sucesso nisso e mesmo assim eu acho que não terá, que o Cássio Nunes não fará isso. Mas, é, e pode cair na mão de qualquer um dos outros dez, né, é o Pazuello tentar um habeas corpus pra não ir depor, por quê? Ele quer dizer que, ou pra ficar em silêncio, porque ele quer dizer o seguinte, ele vai na CPI na condição de testemunha. A estratégia jurídica dele que é péssima, é péssima. Ele dizia, gente, eu não sou testemunha, eu sou, na verdade, investigado. O investigado, quando ele vai numa CPI, ele pode ficar calado. Ele pode ser investigado, você não precisa produzir provas contra si mesmo. Mas a testemunha, ele é obrigado a falar. Você pode até falar que não sabe, mas no caso, não tem como ele não saber de coisas que ele mesmo fez, porque ele era o ministro, ele tomava as decisões, ou ele obedecia as decisões de outro, de outra pessoa, no caso, sabemos de quem? Do Bolsonaro. Então, muito difícil, assim, não vai prosperar a estratégia de ele falar que pode ficar em silêncio, e muito menos a dele falar que não vai depois. Isso, ó, não tem nada jurídico, ia ser rasgar a lei. Pazuello tá na sinuca de bico. E aí, na iminência de ter que ir, já falaram pra ele fardado, aí já falaram pra ele, já tão falando pra ele, ó, você vai ter que se descolar do governo. Aí ele recusou o cargo no Planalto, porque ele não quer ficar recebendo instrução mais do Onix e do Ramos. Ele já percebeu, Pazuello. Peraí, as instruções são todas pra defender o Bolsonaro. Você acha que o Onix tá dando instrução pro Pazuello se defender, ou pra defender o Bolsonaro? É clara a resposta. Acho que o general Ramos está falando com o Pazuello, ô Pazuello, meu amigo, fala isso tudo aí que vai ficar certinho pra você, viu? Você acha? Não vai ficar, vai ficar certo pro Bolsonaro, não pra ele. E nem pro Bolsonaro vai. Aí o Pazuello já tá pra... Ele tá avaliando, demitiu os dois advogados dele, fora o novo advogado que ele tá se consultando, ele tá sendo defendido em ações em Brasília, em Manaus, por dois advogados da União. Sabia disso? Advogados gerais da União, que são advogados do governo Bolsonaro, que defendem a União em processos indicados pelo Bolsonaro, é quem estão defendendo o Pazuello nos processos dele. Aí ele pensou, peraí, os caras obviamente vão fazer uma estratégia pra salvar o governo Bolsonaro, assim, eliminar o governo Bolsonaro de qualquer suspeito e jogar tudo no Pazuello, mas é óbvio. Aí ele falou, peraí. Então ele já tá avaliando a demissão dos dois pra contratar outros advogados e se descolar completamente do governo Bolsonaro. Antes disso, vamos mostrar aqui o carro de som contra o Bolsonaro, olha só. Lá em Fortaleza, isso aqui. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção, enquanto no seu primeiro local não há ele. Tá aqui um trecho em Fortaleza. Nos próximos vídeos eu vou mostrando mais trechos de Fortaleza. Tem uns 30 vídeos lá da ação em Fortaleza e eu acho que tem uns 200 vídeos de João Pessoa também mostro nos próximos. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo botão seja membro. No primeiro comentário, Pix, PicPay e Após. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno que, ó, os ratos já estão fugindo da ratoeira. Falou!